No domingo das eleições e depois na sequência da reunião da Comissão Política Nacional, eu coloquei um tema adicional e esse tema é a possibilidade de termos um Congresso antecipado e eleições antecipadas, porquanto eu próprio disse que, face ao resultado eleitoral, não havia utilidade em ficar até ao fim do mandato no partido. Portanto, eu quero ouvir sobre isso o que é que o Conselho Nacional tem para dizer. O Conselho Nacional deverá dizer o que é que acha dos resultados eleitorais, como é que os interpreta e relativamente ao próximo Congresso. Se entende que deve ser daqui por algum tempo, daqui por mais tempo, daqui por menos tempo, vamos ouvir. Na sequência disso, a Comissão Política Nacional trará ao Conselho Nacional, para esse efeito, uma proposta de eleições diretas e de Congresso. E não tinha mais utilidade de ter já hoje um calendário? Não, porque nós queremos ouvir, eu fui ouvir a Comissão Política Nacional e agora quero ouvir o Conselho Nacional. Em função do que eu vi no Conselho Nacional, logo apresentaremos a proposta coincidente com aquilo que possa ser a vontade maioritária, a vontade transversal do Conselho Nacional. Isto é para fazer, em minha opinião, com calma, com tranquilidade, com serenidade e com maturidade. Como eu já disse muitas vezes, eu fui corredor de 100 metros, mas é quando tinha 20 anos. Isto agora não é uma corrida de velocidade. Tem alguma sugestão, precisamente, para esse calendário, para quando poderão ser realizadas? As sugestões que eu tenho, vou dizer lá dentro. Mas já foi um ano que está apenas até ao verão? As sugestões que eu tenho e a interpretação que o Conselho Nacional vai fazer, são tudo lá dentro. Aqui só estou a dizer aquilo que é a lógica deste Conselho Nacional. Nós saímos de um Congresso há muito pouco tempo. Este Conselho Nacional nunca reuniu. Vai reunir pela primeira vez. Acabamos de sair de um Congresso. Portanto, isto não tem que ser Congresso mês sim, mês não. O Partido tem que ter sentido a responsabilidade. Portanto, faça aquilo que está na mesa, vamos ouvir com calma. Não estou a não, da maioria das distritais, para que haja um novo Conselho Nacional em 10 dias, já com datas. Está disponível para essa nova reunião? Ouça, também podem ver que haja Natal, ou que haja Páscoa. É evidente que todos os anos há Natal. É evidente que todos os anos há Páscoa. E é evidente que vai haver um Congresso e diretas. Isso eu próprio já disse. Mas admite ou não ficar para além do prazo que o doutor Rui Rio tinha indicado que era justo? Já disse isso muitas vezes. Eu não vejo utilidade. Teriam de me explicar alguma utilidade, alguma coisa em concreto que justificasse não fazer a antecipação das eleições. Acho que o doutor já aponta o final do primeiro semestre como um timing, enfim, razoável para não ser à pressa. Porquê é que não é apresentado um calendário nesse sentido? Eu já expliquei, já vou explicar outra vez. Também às vezes não há duas sem três e agora é só a segunda vez. Este Conselho Nacional é um Conselho Nacional ordinário que deve reunir após as eleições legislativas para fazer a análise da situação política ou partidária. É isso que estamos a fazer. É a primeira reunião deste Conselho Nacional eleito há cerca de dois meses. E este Conselho Nacional, ouvido, iniciar pronunciar, vamos ouvir a opinião das pessoas, que em função dessa opinião há de moldar aquilo que é uma proposta que nós temos de fazer ao Conselho Nacional no sentido de haver um Congresso e eleições antecipadas. Estatutariamente é a Comissão Política e a Nacional que têm de fazer isso. Não pode ser de outra maneira. Podem entrar na mesa mil e uma proposta, mas não têm esse poder. Esse poder está do lado da Comissão Política e Nacional e do lado do Presidente do Partido. E o Presidente do Partido quer ouvir e depois, em função do que ouvir, logo tomará a decisão que mais se adequa àquilo que vai ouvir. No final da reunião, já nos poderá talvez dizer qual é a cena.